Hoje conversaremos sobre sistema de gestão de qualidade nas empresas. E para isso convidamos o consultor José Luiz de Sales, que tem mais de 20 anos de experiência na área da qualidade e conhecimento avançado em fábricas e nas normas ISO 9001, ISO TS 16949 e ISO 14001. José, muito obrigado pela presença. O que significa a sigla ISO e para que serve? Então, a sigla ISO, ela significa uma organização internacional para a normalização. Ela propõe e desenvolve normas e padrões internacionais, com o intuito de facilitar o comércio internacional, sempre visando a melhoria contínua de processos e voltando também para a qualidade dos produtos. Onde e como surgiu a organização ISO? Então, para falar onde surgiu a ISO, a gente tem que voltar um pouquinho lá no passado, porque tudo surgiu no início do século, do século XX, no início da industrialização. Lá atrás já se percebia uma falta de qualidade devido à deficiência de padronização do processo e também do gerenciamento desse processo. Quando você não tem o gerenciamento nem a padronização, você não consegue qualidade do produto naquilo que você fabrica. Então, naquela época, um engenheiro mecânico chamado Frederick Taylor, começou a perceber esse tipo de situação, essas deficiências que as organizações tinham na época. Então, ele começou a desenvolver técnicas de gerenciamento científico na administração, voltando também para o processo produtivo. Então, sempre visando a eficiência e eficácia do processo e a qualidade do produto. Esse engenheiro mecânico, ele possibilitou também que outras empresas, outras organizações da época, inclusive a Ford, no início do século, que foi o dono da Ford, o fundador da Ford, o Henry Ford, ele fundou a Ford Motor Company, já naquela época lá. Ele começou a adotar no seu processo produtivo as técnicas de Taylor. Por quê? Porque ele já visava a produção em massa. E para você produzir em massa, você precisa ter um processo produtivo bem gerenciado, padronizado, senão você não consegue atingir a qualidade do produto. Uma questão de organização, né? Exatamente, senão você não consegue a qualidade do produto. E conseguiu, teve sucesso naquela época. Então, desde então, outras empresas depois começaram a, de outros segmentos, também começaram o sistema de padronização. Mas logo depois da Segunda Guerra Mundial, as empresas britânicas da época começaram a perceber nos seus registros da guerra uma perda muito grande de vidas na guerra e também de patrimônio, por causa da qualidade do produto. Então, o que aconteceu? O governo britânico, então, resolveu dar um up na seleção dos fornecedores. Então, começou a exigir dos fornecedores que houvesse uma padronização do sistema produtivo e também do gerenciamento. Então, adotaram o quê? Uma norma da época, a BS 5750, que é voltada para o gerenciamento do processo produtivo e voltada para a qualidade do produto. Então, já desde essa época, a Inglaterra já vinha se preocupando com isso daí. Então, passou a selecionar fornecedores somente que se enquadrassem dentro dos segmentos dessa norma aí. E logo depois, bem depois, por volta de 1947, representantes de 25 países também se reuniram na Inglaterra para poder definir uma organização, criar uma outra organização que pudesse coordenar de uma forma mais fácil essa padronização e unificação dos padrões mundiais. Então, foi aí que eles fundaram a ISO em 1947, que começou a operar em 23 de fevereiro de 1947. Então, a organização ISO surgiu nessa data aí. E logo depois, assim, 40 anos mais tarde, a própria Inglaterra, sempre a Inglaterra envolvida na história da precisão. A gente sempre comenta, ah, fulano tem uma precisão britânica, sempre tem pontualidade britânica. Já vem desde essa época aí, né? Esse ditado aí. Então, a Inglaterra passou a exigir da ISO, né? Passou a persuadir a ISO que adotasse essa norma BS 5750, né? Desenvolvida por eles, como uma norma de padrão internacional. Então, o que aconteceu? A ISO adotou a norma BS 5750 como padrão internacional, só que mudou de nome. Passou a ser a ISO 9001. Quais os requisitos que as organizações devem seguir para serem certificadas? Então, requisitos vai depender muito de qual é a norma que a empresa quer se certificar. Cada norma tem o seu requisito específico, né? Então, mas de uma forma geral, existe alguns passos que as organizações devem seguir, né? Primeiramente é a definição dos seus processos padrões, né? Então, como a palavra-chave é padronização, né? Então, a gente tem que padronizar os processos internos da organização. Então, a gente tem que padronizar, por exemplo, a forma de comprar, a forma de vender, a forma de fabricar, a forma de inspecionar, né? Então, a forma de treinar, né? Então, você definindo esses padrões, você começa a ter uma maior confiabilidade no seu processo. Depois de você padronizar, você tem que fazer o monitoramento desses processos. Não basta só você desenvolvê-los. Você tem que monitorá-los para poder ter uma... Para ver como se está conforme você programou, como você planejou, né? O outro passo também é você definir, implantar registros que você possa rastrear os processos produtivos, né? E você possa rastrear desde a compra de uma matéria-prima até a entrega do produto ao cliente. Para você poder... Hoje, por exemplo, você compra um carro zero, uma moto zero e você vê na televisão os veículos com chassi, número tal, 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 até... Tal, tal, a favor comparecer às concessionárias para fazer uma revisão. Isso aí é a rastreadibilidade que garante. Então, ele precisa ter essa rastreadibilidade. Um outro passo também que deve ser seguido é a inspeção da qualidade dos produtos, né? Que deve ser seguido continuamente. E, por último, a verificação desses processos, né? Continuamente, né? Para você sempre poder melhorar e aperfeiçoá-los cada vez mais. Bom, o informe de hoje conversa com o consultor José Luiz de Sales. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Então, vamos lá.